O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Botafogo, no Rio de Janeiro? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Foi a iniciativa dos membros da Igreja para atender famílias carentes da Igreja e fora da Igreja. E desde então ele se tornou um evento que foi alcançando proporções nacionais e hoje é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele arrecada alimentos, brinquedos, roupas, doação de sangue, doação de medula óssea. Então é um projeto bem abrangente. E em patrocínio são quantas pessoas envolvidas atualmente? Por volta de quantas pessoas? Nós temos 150 membros da Igreja envolvidos hoje no mutirão de Natal aqui em patrocínio. É o segundo ano que nós estamos fazendo aqui. Certo. E para as pessoas que queiram ajudar esse mutirão, eles podem estar procurando a Igreja Adventista? Pode sim. Se a pessoa quiser doar, algum empresário quer fazer uma doação maior, ou alguma pessoa quer participar doar o seu esforço, o seu tempo, pode procurar um conhecido, alguém da Igreja, ou eu mesmo, algum outro líder da Igreja. Nós estaremos à disposição para receber essa pessoa que quer ajudar. Então todos estão convidados a participar do mutirão de Natal. E sim, as pessoas podem doar o que? Roupas, alimentos? O que mais, assim, você sugere? Basicamente, alimentos. Mas também pode ser doado roupas, cobertores, pode ser doado também brinquedos. Então é para atender mesmo as famílias carentes, né? É divulgado na mídia. É o segundo ano que a gente faz aqui em patrocínio, mas já é reconhecido nacionalmente. E, assim, tem sido um sucesso. E as pessoas têm, assim, sido bem receptivos e participado com a gente. E esse ano, mais uma vez, graças a Deus, foi... As pessoas da Igreja, as pessoas da Igreja, eles entram com o trabalho de ir até as casas. A gente divide em equipes, são três equipes. E a gente bate de porta em porta. Nós somos muito bem recebidos. Até nós temos, assim, grandes surpresas, né? Porque pessoas que já estão... Chegam no portão já até com alimento, nos aguardando por ter notícia, né? Através da mídia, da rádio. Então, assim, tem sido... As pessoas têm recebido, assim, com bastante receptividade. De religião, a gente não tem, né? No mundo faz assim, é aleatoriamente. São pessoas que, às vezes, até quando a gente está fazendo a recolta de alimentos, a gente encontra pessoas, né? Porque a gente também não escolhe bairros. A gente faz para o sorteio, porque nós somos poucas pessoas para fazerem tantos bairros. Eu tenho certeza que tem pessoas que estavam nos aguardando em casa e, infelizmente, não deu para a gente ir. Com relação à quantidade arrecadada, são quantas cestas básicas ou, pode-se falar, quilos? Olha, nós conseguimos arrecadar junto à comunidade de patrocínio quase 3 mil quilos de alimento até o momento. Ou seja, até hoje, nós temos 2.600 quilos de alimento arrecadado. A nossa meta são 3 mil quilos. Mas nós esperamos alcançar nossa meta para patrocínio, os 3 mil quilos, porque ainda tem muitas cestas e alimentos a serem contabilizados ainda nessa campanha de 2010. Nós só estaremos encerrando essa campanha no final de semana, na próxima sexta-feira, dia 24. E aí 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 E aí